E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? No vídeo aqui hoje, vamos analisar, vamos reagir ao corno. Além de ladrão, agora é corno. Pois bem, vamos falar sobre o Nine. É sobre esse safado mesmo que vamos falar. Não sei se você viu um vídeo que viralizou e está viralizando nas redes sociais. Um vídeo onde o Joe Biden entra de mão dada com a janja e começa a talaricar o Nine, que agora é chifrudo também. Meu Deus, que coisa. Se você é petista, sai desse vídeo que você vai passar mal aqui. Se você, assim como eu, tem ranço de esquerda, você vai dar o seu joinha aí, se inscrever e comentar se você já viu esse vídeo. Se você não viu, espera aqui que você vai ver. Nós vamos reagir a esse vídeo juntos. Vamos lá? Pois bem. Olha para você ver. O Lula despede. Agora o Joe Biden pega na mão da janja. Eu acho que quem deveria ficar de mão dada com a janja era o Nine. Mas não. Ele deixou o Biden pegar na mão da janja para entrar juntos. Janja entra na casa branca de mão dada com o Joe Biden. Pois é, Lula. Quem imaginou, hein, que você ia receber dois par, aliás, um par de chifre nessa cabeça sua, cabeça do mal, que máquina só o mal. E o Joe é daqueles caras que gostam de alisar crianças. Se você pegar vídeo, você vai ver ele alisando, beijando crianças. Então, você já pode imaginar que tipo de raça é essa. Os dois se merecem, porque tudo é raça ruim. Raça que não presta. Vamos lá continuar. O Lula vai na frente, com um bom corno, manso. Ele vai na frente. E a janja e o Biden vai atrás, de mãos dada. Já você vai ver a cara do Lula. Não, presta atenção aqui na cara do Lula. Presta atenção na cara do Nine, sabendo que já já o Biden vai jogar ela na cama branca, ou na casa branca, e vai fazer delírios. Olha você ver a cara do Lula. De ciúme da janja. A janja está, claro, está dando em cima do homem mais, entre aspas, poderoso do mundo. O homem mais importante do mundo, o Biden. E o Nine vai ser corneado. Há quem diga, há quem diga que esse casamento é fachada. Mas deu para ver nitidamente a cara de ciúmes do Nine, que agora está com um par de chifres na testa. Pelo menos, a cabeça dele não vai servir só para maquinar o mal, vai servir também para carregar chifres. Mas como dizem, um certo satanício por aí, a janja é uma princesa. A Michelle Bolsonaro era uma ouro-bu. Isso é ele que diz. Olha a princesa. A princesa com intimidades com o presidente dos Estados Unidos e com o marido do lado morrendo de ciúmes. Quem sabe, né? O que aconteceu em casa depois disso aí, hein? O que aconteceu com o Lula e ela depois que os dois estavam a sós? Mas eu acho que rolou aí uma briga. Que primeira dama, hein? Que primeira dama de dar vergonha. De dar nojo. Nojo. Essa primeira dama e esse presidente é de dar nojo. Assim como o Biden é de dar nojo. Esses três juntos se merecem. Porque, ó, os três juntos são de dar nojo. Embrulhar o estômago. Tanto mal que esse povo representa. E ainda tem bocó que gosta disso, né? Comenta aqui o que você achou. Vai ser corneado ou não? Eu acho que já foi contemplado, hein?